Quer dizer alma, é a água da alma, é a união das almas do mundo pela água. Eu não vou morrer ainda, mas eu já posso, depois desse trabalho aqui, porque faz 11 anos que eu estou fazendo ele, estreou em março, e eu estou vindo para Maceió pela primeira vez e consegui mostrar para vocês, graças a Patrícia, o Fernando e o Vado. Vado, você é um cara que a gente se conhece há bastante tempo, eu queria que você falasse para as pessoas, já que você é escritor, pintor, bailarino, músico, o que quer dizer onomatopeia? Onomatopeia? É. Assim, depois de cerveja. O quê? É assim, acabou. Não, mas explica para as pessoas o que é, a gente sabe o que é, mas tem que explicar didaticamente, por exemplo. onomatopeia é o, é o, é o, é o, é o, é o, é o barulho que chega a palavra, né, a palavra que entrou. Dá um exemplo para as pessoas, vai, faz. Cabum. Cabum é o quê? Cabum é o quê? Não, não, não. Está quase lá. Alguém quer ajudar ele? Não? Você que está aqui em trás, cruzado, me olhando com a cara brava, você é bravo ou você só está cansado? Você sabe o que é onomatopeia? O som é azul. É, mas é imitou o barulho. Eu quero uma explicação didática. Quem é professor aqui? É. Você, você é professor, você pode explicar, por favor, o que é onomatopeia? Eu não consigo acabar com o som. A descrição, a descrição do som. A descrição do som. Deixa a professora explicar um pé, é quase isso. Como é o seu nome, professora? Elayne. Sim? Elayne. Elayne ou é aqui? É aqui. É o quê? É Elayne para você, Elayne para os nordestinos. Ah, está Elayne. Elayne, está Elayne. É o som, a palavra formada pelo som das coisas. As coisas possuem sons e os sons formam as palavras. Você pode dar um exemplo? Toque, toque, toque. O que é o toque, toque, toque? É o bater na porta, é o bater na mesa, é o bater na madeira quando a gente está assim querendo se livrar dessa... Parabéns, Elayne. E o bater na madeira. Então, vocês já sabem o que é o fenomenopéia, né? Já sabem. A Elayne, Elayne... O canto da baleia... A Elayne ensinou vocês. Vamos lá, vai. O canto da baleia... O canto da baleia... Vai, vai, amanhã. O que é isso? Isso é canto da baleia? É o canto da baleia, isso aí. É o canto da baleia, vai. O canto da baleia... O voo do beija-flor... O voo do beija-flor... O voo do beija-flor... O canto da baleia... O voo do beija-flor... O do voo do beija-flor... O canto da baleia As meninas vão embora Puta que eu pare Tchau